Eu não sei por que eu tô falando isso, porque daí não agrega em nada ao vídeo, né? Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e no vídeo de hoje eu vim trazer a gente mais comprinhas pra vocês, mas hoje é uma comprinha diferente. Comprinha em perfumaria é algo que eu não costumo trazer aqui no canal pra vocês, enfim, mas eu gosto de assistir, eu acho bacana. Então como eu estive na perfumaria, eu falei, cara, vou gravar para as meninas, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? E essa maquiagem que vocês estão vendo aqui, ó, extremamente rosa, super forte, neon, enfim, maravilhosa essa maquiagem, eu amei de verdade. Eu gravei essa maquiagem, gente, pro Evolui o Challenge, que tá rolando... Tudo bom? Eu gravei essa maquiagem pro Evolui o Challenge, se você quiser ver o meu Evolui o Challenge, vai lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Eu tentei resistir, gente, a essa onda de challenge do Instagram, mas não consegui resistir, tive algumas seguidoras pedindo pra eu fazer. E eu falei, me rendi. Fiz, meus amores, se vocês quiserem ver, vai lá, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, aproveita pra me seguir lá também, faz favor. Bom, gente, a perfumaria que eu fui é a Soneda, antes era a perfumaria 2000, agora é Soneda, essa perfumaria fica, tipo, colada praticamente com o meu trabalho. Eu amo demais essa perfumaria, gente, eu compro muito lá, compro tanto que às vezes eu nem mostro pra vocês, enfim, mas hoje eu resolvi mostrar porque eu fiz uma compra um pouco maior e tudo mais, espero muito que vocês gostem, tá bom? Parando pra analisar, não tem tanta coisa assim, é que eu tive alguns produtos aqui que foram um pouquinho mais salgados, sabe? Eu vou começar, gente, mostrando pra vocês esse esfoliante aqui, ó, é da marca Ideal, é um creme esfoliante corporal. Eu gosto muito, muito mesmo desse creme esfoliante, eu tenho um já no meu banheiro, na verdade eu comprei outro porque eu percebi que o do meu banheiro está vencido, sabe? Então eu falei, não vou estar passando coisas vencidas no meu corpíteo e principalmente, gente, porque eu gosto desse creme pra esfoliar o rosto, eu gosto bastante mesmo. Esse pote tem 650 gramas, o que tá no meu banheiro é idêntico, tá? E ele vem assim, ó, é muito legal porque as esferas pra esfoliar, elas não são tão grossas, sabe? Por isso que eu gosto pro rosto, porque eu sinto que não machuca meu rosto, sabe? Eu acho maravilhoso de verdade. Então o cheiro também é sensacional, eu uso também pro meu corpo, mas eu acabo usando bem mais pro rosto. E o outro venceu, ele tá, ele deve ter, sei lá, uns três dedos o outro pote, eu até usei bastante. E esse potão de creme esfoliante, gente, foi R$38,99. Não é tão barato, gente, mas se você pensar no tanto de produto que vem, no tanto que dura, eu acho que super compensa, tá? Eu comprei, gente, esses disquinhos de algodão aqui, ó, que é pra remover a maquiagem. Eu gosto principalmente pra área dos olhos e eu tava precisando de mais. Ele foi R$3,60. Aí eu comprei duas saboneteiras, aí uma branquinha e uma roxinha. Eu pretendo usar a roxa pra quando eu for viajar e levar sabonete mesmo de fato, mas a branquinha eu comprei... Cadê meu negócio? Essa branquinha, gente, eu comprei no intuito de guardar uma esponjinha que eu uso pra fazer limpeza do meu rosto, sabe? Eu tentei procurar aqui, mas eu não encontrei. É uma esponjinha bem simples, ela é até própria pra limpar pincel. Só que eu comprei baratinha porque eu não vou tá pagando fora, eu não vou tá comprando isso porque é muito caro. Então, eu comprei uma de silicone bem baratinha, na R$25,00. E aí eu vou armazenar ela aqui dentro toda vez que eu usar pra não ficar aqui jogada igual tá e eu não encontrei, entendeu? Cada potinho desse foi só R$2,80. Eu achei maravilhoso o preço. Aí eu comprei também essa esponja aqui, ó. Foi R$3,60 e eu gosto muito dessas esponjas. Chama bucha vegetal. Eu gosto muito dessas buchas, principalmente pra lavar a área do sovaco. Por quê, gente? Porque eu acho que conforme eu vou passando desodorante, conforme os dias vão passando, parece que o desodorante cria uma película na minha axila. E eu não sei, é muito estranho. Parece que eu deixo de sentir a minha axila, sabe? Então, de dois em dois dias, mais ou menos, eu passo, eu lavo a minha axila só com a bucha vegetal. Eu sempre faço isso. Já tem mais de um ano que eu faço isso. Então, eu comprei essa daqui pra testar. As que eu estava usando, eu estava comprando no mercado. Só que eu tava achando ela muito fininha, sabe? E aí eu comprei essa daqui pra testar. Se vocês tiverem dúvida, eu sempre uso desodorante em spray. Desodorante em rolon pra mim não funciona. Eu já tive até alergias, enfim. Então, o meu é sempre aquele aerosol. Comprei, gente, esse sabonete líquido facial de vitamina C da Nupil. Eu tava querendo demais, gente, esse sabonete facial. Eu já usei o verdinho. Ele já acabou por completo. Eu recebi num evento. Aí eu gostei demais. Mas eu comprei outro verdinho. Acabou total também. E agora eu vou testar esse daqui de vitamina C. Limpa, uniformiza, remove a maquiagem. Aqui fala que é um lançamento, enfim. E eu estava muito curiosa pra testar esse daqui. Já vi várias pessoas falando super bem. O cheirinho é muito parecido com o verdinho. E aí, gente, esse sabonete líquido foi R$21,20. Eu acho que super compensa também. Porque é um produto que deve durar pra mim, sei lá, gente, uns 8 meses, 10 meses, por aí. Porque eu não sou de usar maquiagem todo dia. E também, quando eu uso ele, antes eu tiro a maquiagem com lenço demaquilante e tudo mais. Então, quando eu vou usar ele, eu não uso grande quantidade dele, entendeu? Então, acaba durando. Aí eu comprei também esse saquinho de algodão aqui. Que é na intenção de usar pra remover esmaltes e tudo mais. O algodão foi só R$1,75. Comprei também uma acetona. Eu gosto dessa daqui, ó. E ela foi R$2,50. Comprei também, gente, outra colinha de cílios. A minha favorita é essa, da Yenvy, da Kiss New York. Ela foi R$23,50. Eu acho assim, gente, pesado. Essa é a realidade. Mas a outra que eu tenho, tá acabando. E, sei lá, gente, durou... Se pá, tá até vencida. Porque durou muito, sabe? E agora eu tô começando a usar mais cílios postiços, entendeu? Então, tipo, claro que essa daqui não vai durar tanto quanto a outra. Mas se pá, a outra tá até vencida. E nós estamos colando nos olhos. Eu sou aquela pessoa, gente, que se eu desconfio que tá vencida, eu vou usando. Eu vou me induzindo ao erro e vou falando... Não, você não tem certeza. Mas se eu vi que tá vencida, eu não consigo usar. Porque eu fico com medo de dar uns break night em mim. E aí eu fico com medo. Enfim, comprei a outra. Não sei quanto tempo vai durar. Mas essa é a melhor cola de cílios que eu já usei na minha vida. Então, pra mim, vale muito a pena esse preço. Comprei dois esmaltes desse aqui em gel da RinoD. Eu não sei quanto custa se for comprar o próprio da RinoD na revista. Enfim, sei lá onde compra. Mas tava só R$3,00 e tinha diversas cores. E como ele é em gel, eu quis comprar pra testar. Só R$3,00, gente. E aí eu comprei essa cor aqui, que é a vermelha. Não sei se tem o nome da cor. Eu acho que não. Não conheço, gente. Nunca usei. E aí eu comprei esse daqui também, ó. Que é um top coat. Aí eu achei que valeria a pena trazer. Esse top coat eu já usei. Eu achei sim que dá um brilho bonito no esmalte. Só não observei se durou esse brilho, sabe? Mas eu achei que ficou um brilho bem bonito no esmalte. R$3,00 também, cada um. E tem muitas cores, de verdade. Eu vou usar esse vermelho aqui pra ver se ele vai durar, se ele vai ficar brilhoso mesmo. Como que ele vai ser. Porque daí se compensar, né, gente? A gente compra outras cores. E agora pra finalizar, eu comprei essas... Eu não sei o nome disso. Eu comprei essa navalha da Rica. Ela foi R$4,15. E eu gosto muito dessas navalhas, gente. Quando eu tô com pressa pra tirar a sobrancelha, eu venho aqui assim e faço... Rapidão assim, sabe? Aqui no meio eu sempre uso essa navalha. E aqui embaixo eu já fiz a look. Já fiz isso, viu? Mas vocês têm que tomar cuidado pra me fazer cagada. Mas num dia assim de super pressa, tipo, não tenho como tirar a sobrancelha com a pinça. Aí eu uso isso. Mas eu gosto de ter isso pra fazer o pulso e pra tirar aqui no meinho. Eu sempre uso essas navalhas. Foi R$4,15 e eu acho que super vale a pena. Então essas foram as minhas comprinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não comprei maquiagem, gente, porque na minha opinião não compensa comprar maquiagem em perfumaria. É muito raro eu comprar em perfumaria. Eu tô sempre indo na 25 de março e lá eu encontro lançamentos e um preço muito baixo. Então eu evito comprar maquiagem em perfumaria. Deixa o like que ele é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra continuar comigo. E aqui na tela eu vou deixar outras opções de vídeos pra vocês continuarem agora, tá bom? Se você quiser me indicar algum produto aí pra pele. Lembrando que a minha pele é oleosa. Se você já tiver testado algum desses produtos, me conta aqui embaixo também. Que eu quero muito saber se vocês gostam e tudo mais, tá bom? É isso, gente. Um beijo no Cora. E até o próximo vídeo. Tchau. E assim ficou pronto.